O Rio Arpe Festival chega em 2022 à sua 17ª edição e se afirma como um dos principais festivais do mundo, transformando o Rio de Janeiro na capital mundial das arpas, apresentando a versatilidade do instrumento a todo o seu público, sendo pioneiro a colocar em sua programação orquestras de comunidades, criadas a partir de projetos de inclusão social através da música, tocando junto aos arpistas convidados. Sejam bem-vindos, o Banco do Brasil agradece sua presença para a apresentação de mais uma atração do 17º Rio Arpe Festival, produção Carpex Empreendimentos e Promoções, Instituto Cultural Música no Museu, direção Sérgio da Costa e Silva. Esse projeto tem o patrocínio do Banco do Brasil. Solicitamos a gentileza de desligarem seus aparelhos sonoros e telefones celulares. Informamos que gravações, fotografias e filmagens não são permitidas. O Centro Cultural Banco do Brasil deseja a todos um ótimo espetáculo. O CCBB está no Facebook, Instagram e Twitter. Siga, curta e compartilhe. Boa tarde. Vamos dar sequência à nossa maratona hoje, que é a segunda apresentação, depois tem uma terceira no Forte Copacabana, para quem tiver fôlego, com o duo do Paraguai e junto com a Orquestra de Violões do Forte. Nós vamos trazer, nesse primeiro momento, o Jacques Vadevelde, que é da Bélgica, ele toca no arpa dupla e ele vai improvisar, porque nós estamos no camarim com o Georgeson. Ele teve um problema que nós estamos administrando. Ele recebeu uma notícia dele, da família dele, que ele não quis externar, mas ele está totalmente estressado, pressão baixa, ele está no camarim. Diz ele que quer tocar, mas nós estamos administrando com o médico como vamos levar adiante isso. Ele só não quis dizer o que era, mas parece ser muito grave, tanto muito grave que ele está querendo antecipar a volta dele por essa notícia. Eu imagino que seja alguma coisa da família dele. Então, nós vamos ter a apresentação do Jacques Vadevelde, da Bélgica, e da arpa dupla, que é uma diferencial do nosso festival, e, eventualmente, se ele melhorar, ele tocará. Esse instrumento chama-se Teremim. É algo assim indescritível, porque ele simplesmente, com movimentos das mãos, ele toca várias músicas. Inclusive, ele já tocou uma vez, pediram músicas a ele, ele tocou a Ave Maria, tocou a Baquianas. Então, imagina tocar só com esse movimento. Então, a coisa é o inusitado do festival, e eles iam fazer um programa os dois juntos. Mas, com isso, o Jacques vai improvisar o programa dele, porque ele estava todo montado em cima dessa apresentação. E o Jorgerson está no camarim com o médico, a gente está vendo como é que ele vai evoluir isso. Não é um problema de pressão, nada disso. Ele está totalmente estressado pela notícia que ele recebeu, que ele não quis externar para a gente. Mas, me parece, me parece que é alguma coisa com o pai dele. Então, nós vamos continuar nossa maratona trazendo o Jacques Vadevelde da Bélgica. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Sérgio, por convidá-me novamente. É um momento muito especial para mim, por estar aqui. É grandioso. Depois de três anos de não poder vermos. Eu falo espanhol. Disculpe, eu falo um pouco em português. Obrigado a vocês. Eu tenho um pouco... Obrigado a vocês por estar aqui comigo. E vamos... Depois da anunciada que eu não posso tocar, Torvald, eu vou improvisar e eu vou tomar uma das melodias que estavam juntos, eu vou tocar também. Muito bem, sim. Obrigado. Obrigado. A primeira melodia é... Eu tenho estudiado ritmos, ritmos, ritmos da Europa e da América Latina. Estão fascinando. Um ritmo argentino se chama um baguala. B-A-G-U-A-L-A. Um baguala. É muito lento, muito lento, muito lento e com emoção. É um baile, é para bailar. E Torvald e eu estudiamos assim para inventar coisas para a melodia. Mas eu vou fazer o solo, sim. Amém. 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 La siguiente canción es la canción que todos vos conocen. No explicar este por qué, es evidente. Amém. 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 Torvald y yo teníamos otra melodía, una melodía muy conocida también, que es… Yo pienso de… Ah, he olvidado el nombre. No. Usted va a reconocer la canción. Quiero lembrar que él está improvisando este programa todo y un fato curioso también, estas arpas fueron fabricadas por él y que él nos dio para el festival. Es una linda canción. Amém. 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 verano verano e amanhã 40 graus 40 em Bélgica é impossível e eu vengo aqui e aqui é invierno mas não é invierno para mim é verano que coisa que coisa mais louca e summertime sim que coisa mais louca que coisa mais louca e aí que coisa mais louca que coisa mais louca e aí que coisa mais louca que coisa mais louca e aí que coisa mais louca que coisa mais louca que coisa mais louca Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E cuerdas, cuerdas para volar, para volar. Se chama kites, 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 sí. Em greco se chama artaite, artaite. Eu não sei, mas eu leí este. Artaite. Eu não o usava até agora. E é perguntada de tocar. Artaite. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O Torres não está passando bem, mas já prometeu que ele vai relaxar e que amanhã ele vem tocar. Ele não está no programa, mas ele vai tocar amanhã com a programação, da de amanhã. Nos dois programas. Ele volta para a Holanda imediatamente. Ele vai pegar o voo de 8 horas da noite. Então, ele vai tocar nas duas apresentações. Então, quem quiser ver o Teremin amanhã às 13 e depois 15 horas, tá? Aqui, no CCBB. E o Jacques vai tocar agora com as duas arpas. Ele não tem nenhum problema. O problema dele é receber uma notícia, ele está estressado pela notícia, que parece que é uma pessoa muito mal na família dele. Mas ele está bem, ele está assistido. Eu lhe agradeço muito. Não, não, não. Não, não, não. Está bom. Obrigado pela sugestão. Não, porque ele toca com duas arpas. Ele toca com a mão direita, com uma e com a outra. São iguaizinhas, fabricadas por ele. Ele é um grande arpista que, ao mesmo tempo, fabrica arpas também. Ele vai mostrar a vocês como é que... Com duas arpas. Sim, sim, sim. Eu tenho mais possibilidades agora. E mais... O unisono é este. E diferenciado. E quando eu toco os diferentes, é mais armonia. Mais armonia. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Eu vivo um dia excepcional. Sim. Obrigada, Sérgio, para poder viver este sitio enorme. Obrigada. Obrigado a todos. E amanhã nós temos uma programação dupla bem interessante, os Tabores do Japão, e também com a Orquestra de Sopos da Rocinha. E nós vamos inserir o Teremim, porque a curiosidade também é muito grande, então vamos inserir, com certeza, no primeiro e talvez no segundo também. Então eu queria convidar todos vocês para assistirem amanhã. É imperdível, o programa em si já é imperdível, agora o Teremim é novidade. E estava tudo montado, a gente recebeu um telefonema em cima da... Até se tivesse com o telefone desligado era até bom, porque aí ele relaxava, esse calor humano seria tão bom, e aí contrabalançava a notícia ruim que ele teve, que ele não quis externar. Não, não, não. Não, quem toca no Teremim é altamente especializado. O Teremim, só para vocês terem uma ideia, se você pedisse amanhã, quem vier, pede a ele para tocar Ave Maria ou tocar Baquianas, ele com esses movimentos aqui, ele faz como se estivesse cantando, ou então tocando. Tanto que a programação... Eles ensaiaram, os dois ensaiaram, um na Holanda e ele na Bélgica, eles ensaiaram o programa que iriam apresentar aqui hoje. Ele tocaria com a harpa e ele acompanharia. Eu só posso mostrar a vocês o movimento para vocês entenderem um pouquinho. Agora aqui. E aí